A carta do ouvinte há 30 anos no ar e o sucesso do YouTube, canal Paulo Silas Oficial, se inscreva, acione o sininho, o sininho tocou é a nova postagem, dê aquele like, aquele joinha, compartilhe. Estou casada há 5 anos, eu sempre trabalhei, eu sempre trabalhei, eu sempre tive o meu emprego, comecei a trabalhar bem cedo, com 10 anos, com 10 anos eu trabalhava na casa de uma senhora, eu cuidava de seus dois filhos, um tinha 5 anos e o outro era mais velho. Tinha 8 anos, os anos foram passando e eu sempre trabalhando, eu tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar, meus pais eram muito pobres, mas muito pobres e nós éramos em 7, imagina, 7 filhos, meu pai trabalhava de servente de pedreiro, mamãe era dona de casa, ela não tinha como trabalhar, tinha 7 filhos para cuidar, todos pequenos, a diferença de idade um do outro era apenas de 1 ano. Era uma escadinha, mas uma verdadeira escadinha, eu com 9 anos era a mais velha, de maneira que eu tinha que trabalhar para ajudar nas despesas da casa, o tempo foi passando, as crianças foram crescendo, meus pais envelhecendo, assim é a vida. Olha, olha, aqui perto de casa tinha uma família, um senhor com mais de 60 anos, ele agredia, ele batia na esposa, ela uma senhorinha já de cabelos brancos, bem magrinha, bem magrinha, coitada. Ela era sempre agredida pelo seu marido na casa onde moravam, somente os dois, somente o casal, eles tinham vários filhos, uns eram casados, outros eram solteiros, mas moravam em outras cidades. Aquele velho canalha, é, aquele velho canalha, quando os filhos estavam ali, ele era um doce para sua mulher. Se bem que eles tinham um filho casado, e segundo os comentários, esse rapaz também era muito ruim para a esposa, também era um marido agressor. Eu com 18 anos, conheci o Genivaldo. Genivaldo morava em São Paulo, ele era filho desse casal que morava perto de casa, filho desse marido agressor, desse homem que batia na pobre mulher. Genivaldo, um rapaz bonito, bem falante, muito alegre, fizemos amizade, em pouco tempo essa amizade se transformava em namoro. Como ele trabalhava e morava em São Paulo, a gente se via bem pouco, mas o importante é que a gente se amava, se amava. Na época, ele estava com 24 anos e eu com 19. O nosso amor era muito, mas muito grande. Namoramos por dois anos e nos casamos. Agora, eu me tornava nora desse homem agressivo, homem que espancava a esposa e cunhada daquele rapaz que também espancava a mulher. Eu entrava para essa família de agressores, mas eu não tinha muito contato com eles. Pois assim que me casei, fui morar em São Paulo, lá na capital, encontrei trabalho. Meu marido muito bom, muito amigo, com dois anos de casada, engravidei. A minha barriga estava ficando muito, mas muito grande. Fiz ultrassom, eu estava grávida de gêmeos, eu estava grávida de gêmeos. Genivaldo ficou imensamente feliz. Eu fiquei contente, mas, ao mesmo tempo, fiquei preocupada, logo de cara, grávida, de gêmeos. O tempo passou, tive os dois meninos, fiquei de licença maternidade, cuidando dos meus bebês. Genivaldo achou melhor que eu saísse do emprego, pois assim eu teria mais tempo para ficar com as crianças, poder acompanhar o crescimento deles. As minhas crianças nasceram no mês de maio de 2019. Em março de 2020, começou a se falar em pandemia. Covid-19 para cá, Covid-19 para lá. E o mundo começou a mudar, as empresas tiveram que fechar. É, as empresas tiveram que fechar. E a empresa que trabalhava, meu marido, começou a dispensar os funcionários. E numa dessa, meu marido foi dispensado também. Meu marido agora ficava desempregado. Eu já estava desempregada. Havia pedido a conta por causa das minhas crianças. Passou um mês, dois meses, três meses, meu marido continuava desempregado. As brilhas começaram entre a gente. Ele saía procurar emprego, mas trabalhar onde? Onde trabalhar? Período de pandemia, tudo fechado. Ele chegava em casa, uma pilha. Chegava em casa, uma pilha, muito nervoso, estressado. Até o choro das crianças era motivo dele xingar. Faça essas pestes calarem a boca. Ô mulher, você está dormindo? Faça essas pestes calarem a boca. Eu procurava entender. Eu procurava entender. Estava faltando dinheiro. O aluguel da casa estava atrasado. A geladeira estava vazia. Foi aí que eu pedi para ele ficar com as crianças e fui fazer faxinas. Pelo menos para poder pagar a conta da água e da luz. Aqui em casa, o clima estava tenso. Qualquer coisinha que eu falasse já era motivo de brigas. Qualquer coisinha que eu falasse já era motivo de brigas. Numa dessas discussões à toa, ele me deu um chute na perna. O chute foi tão forte, eu cheguei a rolar no chão de tanta dor. Fiquei sem poder andar direito por alguns dias. Aí, ele me pediu perdão. Disse estar arrependido. Amor, estou arrependido. Me desculpa, amor. Me desculpa. O motivo era o desemprego. Contos para pagar. Mas me jurou que não tornaria outra. Que nunca mais me bateria. Que eu o perdoasse. Depois de um mês que ele me agrediu, conseguiu um emprego. A firma que eu havia dispensado, o chamou de volta. Agora sim. Agora sim. Ele trabalhando novamente, começamos a pagar as contas, reabastecer a geladeira. Enfim, a nossa vida começava a entrar nos eixos. Só que ele agora, já não era mais o mesmo homem. Andava tanto estúpido comigo, eu não podia falar nada para ele. Que já vinha com estupidez para o meu lado. Vinha com ofensas. A nossa relação estava ficando péssima. Cada vez pior. Começava agora a sair de casa, a sair com amigos. E ai de mim se falasse alguma coisa para ele. Ai de mim se falasse alguma coisa para ele. Até um dia que tivemos uma forte discussão. E nessa discussão, ele me bateu. Agora sim, ele me bateu para valer. Ele deu chutes, socos. Me machucou. Fiquei tudo ensanguentada. Fui na delegacia, fiz um B.O. contra ele. Depois deste dia, ele está um santo comigo. Depois deste dia, ele mudou. Está um santo comigo. Me pediu desculpas. Amor, me desculpe. Me perdoe, amor. Por favor, me perdoe. Me perdoe. Mas estou pensando em pedir separação para ele. Pois a família dele, pai, irmão, todos agredem as suas mulheres. Minha família me dá apoio. Mamãe me disse, filha, você pode voltar para casa a hora que você bem entender. Ele não está mais saindo de casa. Diz que me ama. Que me ama muito. E que não consegue viver longe de mim e das crianças. E é por isso que estou escrevendo para o seu programa. Será que quem ama bate? Será que quem ama bate, Paulo? Será? Que quem ama bate? Machuca. Eu tenho medo que um dia ele me faça coisas piores. Será que esse homem vai mudar de verdade? Será que esse homem vai mudar de verdade? Será que eu deverei acreditar nele e continuar ao seu lado? Não sei. Estou tão indecisa. Estou pensando seriamente em me separar. Por favor, me ajudem. Converse com as suas amigas do canal. O que eu deverei fazer? Que atitude eu deverei tomar? Ela diz que me ama. Que não consegue viver longe de mim e das crianças. Mas quem ama bate, machuca. Machuca, agride. Por favor, por favor, me ajudem. Converse com as suas amigas do canal. O que eu deverei fazer? Que atitude eu deverei tomar? Que atitude eu deverei. Que atitude eu deverei. Legenda Adriana Zanotto